Amizinho, se quiseres. Amizinho, se quiseres. Amizinho, se quiseres. Amizinho, se quiseres. Estava de cabeça quente. Eu sei que não. Mesmo do facto de sentir-me mal. Eu sei que sim. É aquilo que tu percebeste isso. Eu sei que é 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 isso. Vamos estar bem com o outro, como estávamos. E vamos nos respeitar. E eu não vou mais ver maldade em ti. Nem achar que tu me estás a ignorar. Nem tu vais te exaltar comigo. Nem. Hum. Tchau. 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 Tchau.